O turismo ecológico é uma modalidade cultural e econômica que está em expansão no país inteiro. Verdade, Cachoeira. E aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Viamão, fica localizado o primeiro empreendimento desta natureza que integra o Pacto Global da ONU. É a quinta da Estância Grande, onde nós vamos conhecer um pouco mais desse assunto e receber a música do cantor Joca Martins e do violonista Lúcio Yanel, que abre o programa Galpão Nativo de hoje. Música 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 Lucianel, este correntino que mora há quase 30 anos no Rio Grande do Sul, está aqui com a gente no Galpão Nativo e nos conta um pouco dessa história, como é que foi essa vinda para cá. Eu já tinha morado no Brasil desde 1972 a 78, tinha morado em São Paulo, tinha São Paulo como QG e me movilizado pelo Brasil como cantor de tangos. Eu venho da União Soviética em uma turnê com Raulito Barbosa, que é uma personagem que tem nove anos de idade, é um menino prodígio. Na volta, os olimarenhos, um grupo uruguaios que existia e eu, decidimos ficar para conhecer Rio de Janeiro, porque o avião fez uma escala em Rio de Janeiro. E, bom, eu estou aí até agora. Música 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 Eu vim naquela época, vim para ficar, para seguir de ônibus, para ir a São Paulo, não? Mas me dieron um encargo de entregar umas camisas, assim, para Passo Fundo, para entregar para Vargasir Costa. E lá fui eu. E aí fiquei... E aí que tu conheceu o Diamandu? O Diamandu tinha um ano e dois meses de idade, não? Então, então, o Diamandu, praticamente, se criou comigo, assim, é uma forma de dizer, né? Nunca mais... Eu nunca mais saí do Estado. Música E aí, como eu te falei, é um ano e não fiz, né? E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o tempo de esquentar só mais uma água pro Marte e a gente já tá de volta aqui na TVE. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. que eu tenho de consumo, não de remédio, mas de um bom status de vida que me permita não me permita viver solvente, humildemente, mas com solvência aos anos que vem por aí, para que eu possa realizar coisas como as que já realizei e aprender mais para poder fazer mais. Muito obrigado pela sua presença. Sempre, sempre. E nos ensinar coisas e tocar violão com nós. Então, saber um pouco da sua história. Sim, bem pouco, né? Porque... Aqui é o que se pode contar. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 hoje para este Galpão Nativo Especial. E as atividades de lazer tem tudo a ver com o artista que vem agora. Ele canta as coisas do campo, sua relação com o cavalo, com a terra e com a história. Joca Martins vem comemorar conosco seus 25 anos de carreira e lançar o seu mais novo CD e DVD. De cavalo ensilhado na frente da estância, o preparo prateado luzia no sol com florão na peiteira o encontro do muro, trazia em fios de ouro um campero arrebol. A piocha reservada pra folga da lida e uma bonita antiga tirada pra trás a bota fandangueira vai junto aos peçuelos pra não suar do cavalo, ao trote no mar. A piocha reservada pra folga da lida e uma bonita antiga tirada pra trás a bota fandangueira vai junto aos peçuelos pra não suar do cavalo, ao trote no mar. com jeitão bem domingueiro o morito pela estrada leva estampo de campeiro pra os carinhos da amada com jeitão bem domingueiro o morito pela estrada leva estampo de campeiro alto dos carinhos da amada torno da amada O pingo chama para o meu destino, coala um potro malino, junto ao domador, e as ânsias de domingo, aferraram do pingo, um rancito fronteiro, emponchado de amor. O pingo das confianças, pastando flechilha, os arreio da encilha dentro do galvão, o sonho de campeiro estendendo o baixeiro, pra bombear os erros nessa imensidão. O pingo das confianças, pastando flechilha, os arreio da encilha dentro do galvão, o sonho de campeiro estendendo o baixeiro, pra bombear os erros nessa imensidão. Conjeitam bem domingueiro, o morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Conjeitam bem domingueiro, o morito pela estrada, leva estampa de campeiro, pra os carinhos da amada. Só pra os carinhos da amada. Luzes brilham na noite, alumiando os cantadores. Joca Martins acabou de lançar um CD e tá chegando aí o DVD em comemoração aos 25 anos de carreira. Joca, nos fala um pouco desse momento. Pois é, um momento muito especial pra mim, Cachoeira. Inclusive, comemoramos lá em Pelotas, na Chaqueira Santa Rita, vários convidados. A gente tem, eu tenho um apego muito grande pela minha terra e foi como se eu tivesse, na verdade estava em casa, né, mas estava no cenário da Chaqueira Santa Rita, recebendo os amigos aí, muitos importantes cantores que estavam comigo nessa celebração dos 25 anos. Luiz Marenco, Juliano Spanavello, César Oliveira e Rogério Melo, Lisandro Amaral, Guilherme Colares, Chiru Antunes, Marcelo Oliveira, entre outros importantes queridos amigos e cantores do nosso Rio de Janeiro. Um dos temas que sempre tá no teu trabalho, né, tu tem aí um disco lançado sobre isso, inclusive ganhou disco de ouro, é a questão do cavalo crioulo, né? Como é que é que se dá essa tua relação, tu é criador, eu acho que as pessoas têm um pouco dessa curiosidade também. Pois é, sou criador, tenho uma pequena quantidade, né, mas sou um apaixonado. E sigo domando potros nas folgas da faculdade. Começamos a compor algumas coisas que tinham a ver com o tema, eu compus a primeira que a gente compôs sobre isso com o Rodrigo Bauer, que é meu principal parceiro, foi parceiro de campo, né, quando a... E aí, em seguida, a ABCC tá fazendo 70 anos, né, e aí a gente fez essa música. Quando a gente lançou o disco que tinha essa música, o pessoal sugeriu, pô, mas tem que ter um disco sobre o cavalo crioulo. Aí eu falei, ah, mas vocês acham, mas tem uma infinidade de temas, e aí começou. E aí nasceu essa identificação também das pessoas comigo através do cavalo crioulo, e isso também, com certeza, abriu muitas porteiras. Usa a ciência dos livros, que a faculdade me alcança, mesclada com a experiência que o campo deixa de herança. Os amigos aqui da TVE sabem, sabem muito bem que qualquer lugar é querência, se houver cavalo crioulo, serufagos. Pode ser pelo Rio Grande, São Paulo ou no Paraná, lá por Santa Catarina, no Uruguai, Chile, Argentina ou em qualquer outro lugar. Não me sinto forasteiro, não conheço desconsolo, pois assim é minha essência, qualquer lugar é querência, se houver cavalo crioulo. Se houver cavalo crioulo, na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente. Pode ser em alguma rua, na praia ou na capital, num shopping, na faculdade, no coração da cidade, ou numa praça central. Mesmo que seja no asfalto, entre concreto e tijolo, muito longe dos potreiros, qualquer lugar é campeiro, se houver cavalo crioulo. Se houver cavalo crioulo, na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente. Se houver cavalo crioulo, na terra mais diferente, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente. Pode ser numa morada, num poço e até num bolicho, numa simples invernada, num rancho à beira da estrada, ou numa estância capricho, tem açor sal, quero, quero, tá, horneiro de engolgo, o canto da natureza, por certo tem mais beleza. Se houver cavalo crioulo, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente. Se houver cavalo crioulo, se houver cavalo crioulo, é feito a casa da gente. A voz forte de Joca Martins, aqui no Galpão Nativo. Em seguida voltamos com mais música aqui na TVF. Ele é natural de pelotas e como grande parte dos artistas da música regional gaúcha, iniciou a sua trajetória nos festivais nativistas do Rio Grande do Sul no ano de 1986. De lá pra cá, são 14 discos lançados e 3 DVDs, tendo recebido o disco de ouro por dois deles, o Cavalo Crioulo e Clássicos da Terra Gaúcha. Suas apresentações ultrapassam as fronteiras do Estado e chegam a Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Distrito Federal. É Joca Martins que segue cantando aqui no Galpão Nativo. Tem festa na Argentina da noite, a barra do dia, recordou a campesina, com folclore e cantoria. Me pampei a retina, nesta mistura bravia, ginete sobando crina, na cancha de Jesus Maria. Ali não pede licença aos três falangues fincados, venderes a recompensa aos ginetes apresentados. Todos com a mesma crença e olhares arregalados, pra saber a diferença entre eles e os aporriados. Cávalo de boa raça, ali não fica parado, senão a espora lhe abraça, cortando de todo lado. Parece que sai fumaça daquele encontro esperado, e o índio perde a graça quando de cima é jogado. Cávalo de boa raça, ali não fica parado, senão a espora lhe abraça, cortando de todo lado. Parece que sai fumaça daquele encontro esperado, e o índio perde a graça quando de cima é jogado. Música Luzes brilham na noite, alumiando os cantadores E o ferreão açoite na goela dos pajadores E a lua mostra a fuça pra saudar os tocadores Uma nuvem se debruça pra bombear os domadores A mescla gaita e cavalo é um dueto em harmonia Pra o campero é regalo, se a botoneira chia Pra verso cantando o piano com o espora em sintonia Escutem o que eles falam, ainda volto a ressusmaria Escutem o que eles falam, ainda volto a ressusmaria Cavalo de boa raça ali não fica parado Se não a espora lhe abraça cortando de todo lado Parece que sai fumaça daquele encontro esperado E o índio perde a graça quando de cima é jogado Cavalo de boa raça ali não fica parado Se não a espora lhe abraça cortando de todo lado Parece que sai fumaça daquele encontro esperado E o índio perde a graça quando de cima é jogado Quando de cima é jogado Quando de cima é jogado A cordona resmungava As morenas se cruzavam Nesses 25 anos, Jóca Momentos inesquecíveis, alguma passagem, alguma curiosidade O que conta aí pra nós? Olha, tem muita coisa pra contar Muita coisa pra contar Não é fácil, 25 anos é um monte de tempo Um dos momentos foi quando eu fiz Me apresentei, fiz show Fiz show na Califórnia Os 30 anos da Califórnia Tu tem um disco também com clássicos, né? Tem um disco com clássicos E tem o disco que fiz com os 30 anos da Califórnia Nesses 30 anos da Califórnia Eu fiz o show de abertura desse evento E foi emocionante pra mim Poder cantar aquelas músicas que fazem parte da nossa história E perceber a emoção das pessoas Era uma história Do qual eu era espectador Aquelas músicas Veterano Com Passarinho Com Rassier Com toda a turma aí Que fez essa história fantástica da Califórnia Eu era espectador E a partir daquele momento Eu tava deixando de ser espectador Pra ser, né? Um artista E ver aquela reação das pessoas Pra mim foi um dos momentos Realmente emocionantes Teve dois beers na noite Foi demais Um momento que eu sempre cito Porque realmente foi emocionante E importante Joca Martins 25 anos de carreira E o DVD chegando às lojas Chegando em 5 de dezembro O CD já está nas lojas Já está nas lojas Desde setembro Joca Obrigadão Obrigado Um abraço Um beijo, meu amigo Obrigado Obrigada Joca Martins Obrigado Nosso convidado aqui no Galpão Nativo Andar sempre bem peluchado Eu sou cria do passado E trago hoje nas veias De ra sordeira e pacata Mas que jamais cabresteia Da tradição não me aparto Mas gosto das novidades E sigo domando potros Nas folgas da faculdade As mesmas mãos do teclado Do novo computador São do bocalho e das rédeas Do laço e do maniador As gurias chovem lindo Alguma até se apavora Quando eu apeio na praça De tirador e de espora Sei dos segredos das luas Pro pingo ser enfrenado E orgulho quando apresento Um potro bem arreglado Usa a ciência dos livros Que a faculdade me alcança Mesclada com a experiência Que o campo deixa de herança Quero marcar o meu tempo Com tudo que ele me soma A estrada só me interessa E vou piochado pra aula Um tento atando os cadernos Que eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Sei dos segredos das luas Pro pingo ser enfrenado E orgulho quando apresento Um potro bem arreglado Usa a ciência dos livros Nas festas ou CTG Eu mostro a pátria que eu tenho Timbrada pra quem me vê E vou piochado pra aula Um tento atando os cadernos Que eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Cruzando o mundo moderno Seja rodem o crioulo Nas festas ou CTG Eu mostro a pátria que eu tenho Timbrada pra quem me vê E vou piochado pra aula Um tento atando os cadernos Que eu sou o próprio Rio Grande Cruzando o mundo moderno Pois é, Cachoeira, recebendo a música do Sul do Brasil e da América Latina aqui nesse lindo espaço dedicado à preservação e à educação ambiental É, Xana E na semana que vem Continuamos aqui na Quinta da Estância Grande Mostrando a diversidade Da música regional do Rio Grande do Sul Até lá Boca do brete Quase um desaforo Meu flor Um morão de moro em posição de tango Do outro lado um doura de oveiro E um boi ligeiro cruzado a poliango Não aproximo nem que a vaca dulça Essa escaramuça é pra quem é de campo Pede-me o porta e nessa condição Vem junto à benção do meu pago santo A polvadeira e o pataleio E o pataleio estremece o piso Tenho na rédea e o pataleio Tenho na rédea tudo o que preciso Me bota um liso Um pouco mais que um tanto Empurra o cavalo pra não se facilita Não se facilita até cruzar por diante Que do meu lado Que do meu lado não cospe pra trás Aperta no mas que a raça garante Eu quero ver retomar na sombra Onde o boi vira nós iremos junto Já que tratemos assim do mesmo assunto Campo e cavalo, guitarra e cordeona Eu quero ver retomar na sombra Onde o boi vira nós iremos junto Já que tratemos assim do mesmo assunto Campo e cavalo, guitarra e cordeona De lá pra cá só cambiemo o lado De meter o cavalo e escoral no vilho Herança terruinha que de pai pra filho Vai fazendo estoura nesse chão sagrado Criolace e pico de cruzar por riba De peixe ao couro só por gauchada Carrego confiança no encontro do muro E o sonho de ouro nessa paleteada Eu quero ver retomar na sombra Onde o boi vira nós iremos junto Já que tratemos assim do mesmo assunto Campo e cavalo, guitarra e cordeona Eu quero ver retomar na sombra Onde o boi vira nós iremos junto Já que tratemos assim do mesmo assunto Campo e cavalo, guitarra e cordeona Já que tratemos assim do mesmo assunto Campo e cavalo, batalla e cordeona Jornalas e escolares